Boa tarde. Um motorista desgovernado saiu batendo na rua toda em Chapecó. Ele atingiu pelo menos três carros tentando fazer uma ultrapassagem e fugiu. A polícia está investigando. Já em Joinville, a comissão especial que analisa o desabamento da calçada já tem integrantes definidos. O relatório deve ser apresentado em 60 dias. E não esquece, hoje tem pagamento do Auxílio Gás e do Auxílio Brasil. A gente conta quem tem direito e como sacar no ND+. Até já.